Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui e mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um Vlogs com Zamba E eu tô aqui ó, Nichols, e a gente tá vendo aquela quina ali ó É... Vocês viram no último Urbans com Zamba, eu e a Nicole, a gente tava nessa praça, eu tava fazendo slide E a gente conheceu aqui, essa quina né E hoje a gente vai vir medir a febre, porque a praça tem um monte de quina E a gente não quer ver lá todas as quinas né, pras pessoas sentarem Mas a gente vai velar essa daqui, que já tá meio velada, olha só Olha, já tem vela, tá ligado? Já tem vela, e aí a gente vai medir a febre, a gente vai dar umas manobras aqui E aí o que a gente pensou né A Nicole que falou agora, eu falei, Nicole vamos fazer um Vlog da gente testando a... Aqui né, aí eu falei isso pra ela e falei, ah não né Ela falou, não, não vai ser, vai ser muito legal Então, Nicole, incentivadora, tamo junto, tamo junto E é isso, a gente vai colocar os patinhos aqui ó Meu capacete da Nigli Ó, eu uso no street shorts protetor galera Uma galera no meu Instagram fica falando Nossa cara, você deu uma, né, teu bumbum e tua perna deu uma crescida né, falou Shorts protetor, tá ligado? Você acredita que eu recebo mesmo? Ó, a Nicole... Mas a maioria das pessoas não sabe o que é short protetor É verdade Como assim vocês usam isso? É Ah, tem gente que nem sabe o que existe Cara, shorts protetor salva muito, muito, muito mesmo assim, você evolui demais E é isso ó, o Instagram meio da Nicole tá aparecendo aí na tela, pode seguir a gente A Nicole tá bombando, acabei de bater 47 mil e ela vai voar pros 50 mil Galera, valeu demais pelo carinho de vocês E se precisar, gorole.com.br Ou pode chamar a gente nesse WhatsApp que tá aparecendo aí na tela Pra ter um contato mais direto com a gente Demorou? Tamo junto, Nick? Tamo junto É nóis É nóis Então ó, vamos colocar os patinhos aqui Já coloquei minha caneleira Só vamos Oi Oi Me ajuda a colocar Folgada, né mano? Segue no vídeo Eu quê? Tô sentado, galera Passando vela Vai Vai, então Desliza? Ai meu Deus É louco Não? Não Como não? Você deu um sol Para, Nick Você nem começou, nem queimou a vela Fica ligeiro que a gente anda de 4down É A gente vai andar daqui, ó Daqui até lá Pra gente não velar tudo por enquanto Começar o pico Manda um sol aí Oxe É 4 rodas a gente usa Tá velha Oh my gosh Tá morrendo Você tem que esticar o pé da frente Olha A gente usa 4 rodas Pega ali É Ai, é um na quina, né? Vamos ficar quineiro? Vai rolar um top sol bonito aí? Será? Vai Rolou lá em Criciúma Vou seguir passando vela Não deixe de esquecer O seu like Oi? Vou passar Eu tô passando, né? É bom que você vai queimando a vela Aí Bonitaço, mano Se eu sou o velho É, aí tá sem vela É, aqui na trava um pouco A gente passou vela Aqui na tem que ficar velada, tá ligado? Derreter bem e fazer acontecer Aí eu e a Niki vai ficar dando uns grandes Vou deixar o celular filmando aqui A gente vai ficar repetindo Soul, Back Royale Pra gente deixar esse pico No jeito No jeito Pra gente gravar umas cabreiras Que lindo Muito lindo Aê Hoje é o dia Da gente fazer ela deslizar Vocês não vão ver muito o manobrão É Começo Vai A pessoa da Niki vai deslizar Tamo acostumando aqui Galera É o que a gente falou Alguém deve ter velado Que ficaram assistindo Tirando foto Tipo Gostaram Então é Entendem É Que Esse movimento urbano Os esportes radicais Eles estão Entrando em choque Eles estão Se encontrando A gente pegou e passou vela Só numa parte daqui Então Tem vários bancos A gente Com certeza vai optar Por não passar vela Em tudo Porque a gente tem bom senso E é que nem animal Niki Animal né Cê é louco Que nem animal É isso galera Eu e a Niki A gente vai pra onde? Pra beira Pra beira A gente vai pra beira Pra pista Que amanhã A gente vai pegar Estrada Patinar um montão E tamo junto Cara Quero agradecer demais O carinho que vocês Têm tido por mim Pela Nicole A gente agradece demais A positividade de vocês A gente curte demais Fazer os vídeos pra vocês E é todo flow né Muito flow É Tamo junto galera Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que é sexta-feira Às 10 da manhã Até lá Até lá Até lá Olha aqui Kina gringa Olha só A gente fez Alegria das pessoas Vamos pensar desse jeito As pessoas gostaram De ver as manobras